Copa do Mundo, se é que a gente pode tratar de zebra, é uma expressão do futebol, mas a vitória americana sobre a seleção de Portugal, que chegou decantada como favorita. Vamos ver os gols. Alvão Bueno. Primeiro tempo, 0 a 0. Tem tudo pra ser um grande jogo. Bola na área, olha a chance do gol. Gol dos Estados Unidos. O Brian, número 5. Gol. Essa ligação tão especial que existe entre Brasil e Portugal, lá vem os Estados Unidos. Tá valendo Donovan pela direita, cruzamento. Gol dos Estados Unidos. Donovan, número 21. E lá vem o Sunner, lá vem os Estados Unidos de novo pro ataque. Olha o cruzamento, olha o gol. Gol dos Estados Unidos. McBride, número 21. Diz que ele era bom de cabeça. Sábado 8 e meia, tem Brasil e China. Bola na área, toque de cabeça. Olha o gol. Gol de Portugal. Beto, número 22. O grupo é complicado, meu. Coreia, Polônia, Estados Unidos e Portugal. Olha o gol contra. Gol de Portugal. E aí, nos marcou contra. Que jogão sim.